E é isso meus amigos, estamos indo para a última entrevista do primeiro dia aqui no Festival Costume Gourmet e no Festival Costume Saudável, lembrando que o equilíbrio é tudo, então estamos aqui muito felizes, mais uma vez Mercadinho em São Luís, muito obrigado por confiar na gente, desde quando o mato era muito alto, vocês estão com a gente desde quando nós tínhamos 2 mil seguidores, acabamos de chegar nos 90 mil, isso é muito simbólico para mim, muita gratidão por vocês confiarem na gente desde o iniciozinho até esse momento que a gente está agora, trazendo a gente para o segundo evento consecutivo. Amo vocês, muito obrigado e agora é hora de ir para uma entrevistada que já participou do nosso podcast, se vier mais uma vez já pode pedir música aqui no programa. É uma chefe que veio, acho que era no 7, episódio 7 ou episódio 8, era mato aqui também, era tudo muito mato alto, eu estou com Lia Kinderé, como é que você está? Ai amigo, que felicidade, pois é, muito feliz de estar aqui com você de novo. Eu também estou muito feliz. E com esse sucesso todo, né? Estou tentando, né? Feliz de acompanhar aí desde o inicio. Estamos na luta e você veio quando a gente ainda estava muito embrionário, né? A ideia do projeto permanece a mesma, mas a gente estava muito no comecinho e foi fundamental a gente trazer pessoas como você naquele momento para validar a gente. Quanto mais pessoa bacana viesse no inicio, seria melhor para a gente e eu sou muito grato por isso. Eu que agradeço. Estamos juntos demais, mas hoje nós estamos aqui, hoje a entrevista é menor, porque é meia horinha, mas eu já quero dizer para a comunidade que está assistindo que, Bela, joga no card a entrevista completa que eu fiz com a Lia lá há dois anos e cinco meses atrás. A gente está atualizando agora, mas eu quero saber, Lia, de você como é estar nesse evento aqui, como é que está sendo a ação da Sucre aqui dentro, a participação de vocês aqui no festival, hoje duplo, né? Gourmet e saudável. A gente começou também aqui com o São Luís e o mato também era muito alto, né? O comecinho foi... teve uma participação muito importante dos mercadinhos São Luís na história da Sucre. Eu sempre compartilho muito dessa história, porque a gente estava ali no meio de uma crise econômica, a loja, a confeitaria passando por aquele momento difícil e eu criei um produto que eu podia vender no varejo e eu fui lá, sentei na mesa da turma dos mercadinhos São Luís e eles me deram, assim, a abertura de portos total. E o produto, na hora que eu coloquei na gôndola, o produto estourou. Qual era o produto? A mini coxinha da Sucre. A gente... foi um produto que nasceu na crise e foi em busca de uma oportunidade para fazer uma pivotada. Foi quando a gente pivotou da confeitaria para a indústria. E a participação nos mercadinhos São Luís foi muito importante, porque abriu as portas do mercado, o varejo para a Sucre e a Sucre se transformou nesse negócio que ela é hoje. A gente está em mais de 500 pontos de venda em todo o Nordeste, no Sudeste, agora a gente entrou no Paraná também. Então, estamos crescendo e essa oportunidade foi dada para a gente nos mercadinhos São Luís. Então, participar de um evento como esse para a gente é super importante, porque tem uma relação afetiva com a nossa história e com todas as oportunidades que eles abriram. E a gente participou do primeiro festival Costume Gourmet. Caramba! Que foi... Tu lembrou o ano que foi? Eu não vou lembrar o ano, mas foi aqui também, no Shopping Rio Mar Fortaleza, mas lá em cima. Era um evento pequenininho. E a gente fez já, desde então, um estande diferente, um estande que se destacou. E eu só tinha a coxinha de frango na época. Hoje, a gente tem um mix de mais de 15 produtos. A gente está com o estande também aí, trazendo todo esse mix. Amanhã, vocês podem mandar para cá. A gente está longe de vocês. Eu já trouxe! Ah, daqui. Já, já tu me dá. No final, você recebe. Mas, então, a gente trouxe um estande interativo, né? E trazendo essa história do Sucre Lover, que é essa comunidade... Sucre Lovers! É, uma comunidade que a gente criou com os nossos fãs e com quem tem toda essa afetividade construída de relação mesmo com a marca, né? Não, e eu lembro, eu vivi isso aqui. Eu estou em Fortaleza desde 2007. Eu lembro da Lia, ali, Patserri, né? Da loja aí, doce, doce, doce. E eu lembro quando você fez essa mudança para os mercados. Até tomaram os mercados, de fato. Como você diz, você tem quantas opções de produtos nos mercados? São 15. 15 labels ali no mercado, né? E começou com a coxinha. Inclusive, eu quero deixar, a gente falou em off isso registrado, mas é importante eu falar isso on, porque tem que registrar. A gente, na nossa primeira turnê fora de Fortaleza, a Sucre nos apoiou. E a gente tem sempre um lema que é gratidão é a memória do coração. Então, a gente tem que agradecer aqui, naquele momento. Tem um cachorrinho ali, mas tudo bem. A nossa lembrança é muito afetiva disso que vocês fizeram com a gente. A gente recebeu um carregamento de, sei lá, uma tonelada de coxinhas. A gente ficou um mês lá e também teve uma tonelada de sucroque. Tanto de chocolate como de caramelo, né? Caramelo e flor de sal. Flor de sal, que é o meu favorito. É, eu também adoro. Ele é o meu favorito. E a gente passou um mês inteiro, pelo menos a minha produção aqui, minha equipe, fazendo coxinha no café da manhã. E, assim, foi muito, muito maneiro. E é muito legal ver essa mudança que você fez e essa conquista, porque isso é puro empreendedorismo, né? Se você sentiu que estava com um problema econômico, a coisa estava apertada para um lado, você desenrolou e conseguiu resolver, né? É, eu acho que na crise tem muita oportunidade. Eu sempre faço uma analogia, assim, com quando você está se afogando, você levanta muito a cabeça para respirar, mas você esquece de olhar ali para frente e ver o horizonte, porque, às vezes, a praia está ali a duas braçadas, né? É. Então, as pessoas na crise, às vezes, se desesperam e esquecem de ver o que está ao redor, o que tem a oportunidade ali para a gente construir. Sim. E isso foi o que a gente fez. Quando a gente vivenciou aquilo, a gente disse, o que a gente vai fazer para mudar esse cenário? E aí, então, a gente viu a oportunidade, porque a gente tinha um produto que era o número um do ABC de lojas, que era a coxinha grande, a gente fazia com massa de mandioca, essa história é muito engraçada, porque eu fiz faculdade na França, de confeitaria. Le cordon bleu. Le cordon bleu. E quando eu voltei, e aí lá aprendi a fazer massas folhadas, os croissants, mas eu voltei com uma cabeça muito focada no ingrediente regional. Eu disse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa que valorize o ingrediente, até por uma questão mesmo de fomento da economia local e levantar a bandeira do nosso regionalismo. E eu sempre fiz tudo da confeitaria francesa, mas com viés do ingrediente regional. Então, eu fazia o chosson, que é um salgado folheado, eu fazia com carne de sol e macaxeira. Que massa. O macarrão eu fazia com farinha de castanha de caju. Então, eu pegava a técnica francesa e aplicava o ingrediente. Com a coxinha, na verdade, surgiu assim, as pessoas iam na loja e viam aquelas coisas todas, o sanduíche de croissant, os folhados, e diziam assim, mas não tem coxinha? Aí eu dizia, poxa, fui lá para a França para estudar, aprendi a fazer croissant, massa folhada, que as pessoas querem coxinha. Eu disse, tá bom, então vamos fazer uma coxinha, mas vamos fazer a coxinha. Então, eu passei um ano inteiro, assim, testando receitas e buscando receitas, até que eu disse, por que não fazer uma coxinha de macaxeira? E aí a gente lançou a coxinha e foi um sucesso, a gente conseguiu colocar mil pessoas no dia do lançamento da coxinha no estacionamento da loja e, a partir dali, a coxinha voou. Só que era uma coxinha grande. E aí, nessa crise, eu disse, por que não fazer mini coxinha para vender no supermercado? Que é o ideal, né? Aí meu irmão, que é super controle, assim, financista e tal, olhou e disse assim, mas você vai criar a cultura de vender coxinha no supermercado? Porque não tem coxinha no supermercado. E o meu pai, que é super empreendedor, bateu a mão na mesa e disse, vai morrer de vender. É isso. E aí eu disse, bom, eu vou ficar com o meu pai, né? Porque eu sou super também empreendedora, tenho essa veia de empreendedorismo desde nova. Então, e aí foi o que a gente fez, que transformou o negócio. Então, foi uma oportunidade que a gente abraçou em meio à crise, tentando ver esse horizonte da praia ali, que estava duas braçadas só. E foi um golaço, né? Foi. Foi. E a gente teve, assim, e eu digo que é bênção de Deus, porque pra mim é assim, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Essa frase é uma das frases que eu mais falo. E junto com o lançamento da coxinha, veio a onda da airfryer. Ah, aí foi. Completou, né? Então, assim, foi realmente uma inspiração de Deus a gente ter tido naquele momento a inspiração de fazer um produto que entregava muita praticidade. Porque em casa você não precisa fritar. Você põe na airfryer, você põe no forno e vai te dar a mesma experiência como se tivesse acabado de ser frito. Então, essa coisa da praticidade, que é uma coisa que a gente entrega como valor, como atributo de valor, ela vai muito de encontro com o propósito da Sucre, que é apoiar e transformar a vida de mães. Eu lembro, né? Porque a gente quer facilitar a vida das mães que têm a escassez do tempo e que precisam ter essa gestão de agenda que vai ter tempo para a casa, que vai ter tempo para os filhos, que vai ter tempo para o marido, para a família, mas vai ter tempo para trabalhar, para ter sucesso profissional, para ter prosperidade. Então, é esse universo dessa mulher que faz com que a gente tenha essa inspiração de dizer vamos entregar aquilo que vai resolver a vida. Sem abrir mão da qualidade, sem abrir mão da saudabilidade, né? O produto é clean label, não tem aditivo químico, não tem conservante. Então, é um produto que entrega além da qualidade do sabor, a praticidade resolve a vida da mãe criando valor e transformando e apoiando a vida dela nessa rotina louca que a gente vive hoje em dia, né? Maravilha. Posso fazer uma pergunta um pouco mais técnica? Pode. Eu sou muito curioso sobre os bastidores de como as coisas funcionam. Você teve a ideia de fazer a coxinha, certo? Obviamente, você falou que passou muito tempo produzindo, testando, vendo sabor, ingredientes e tal. Uma vez que você chega no... Eu achei esta coxinha. É essa aqui. Essa é a coxinha, esse é o tempero, esse é o sabor. Qual é o processo que leva até ele chegar para mim, que vou pegar lá no supermercado? É muito complexo você conseguir legalizar um produto, ter todos os selos, ter tudo que você precisa até chegar na ponta, que é o consumidor? Na verdade, não. Na verdade, a gente já transformou esse processo internamente num processo de MVP, né? Que é o mínimo de viabilidade possível para a gente lançar. E já teve produto na Sucre que foi lançado em um mês. Uma torta Sucroque, que é uma torta da marca Sucroque. E essa torta é uma torta congelada que você tem no freezer. Em casa, você só precisa pôr no forno ou na airfryer em 10 a 15 minutos. Eu quero ter uma história com essa torta, depois a gente conta, vai. Eu quero saber. Mas essa torta, ela nasceu dentro da cozinha da minha casa, num final de semana. Eu estava ali e eu resolvi fazer uma torta de airfryer para as minhas filhas. E eu fiz, a torta foi um sucesso e ela acabou no almoço. E eu disse, bom, esse produto tem que virar um produto. Porque eu acho que claramente é um sucesso. E aí, do dia que eu fiz em casa ao dia que chegou na gôndola do supermercado, deu 30 dias, um mês. Então, a gente tem essa mentalidade das startups que faz tudo rápido. Testa logo no mercado. A gente testa e a gente vai melhorando. Então, é isso. É o mínimo viável. E a gente vai melhorando, vai rodando os MVPs e vai trazendo melhorias. O que é MVP, desculpa? É o produto mínimo viável possível. O produto que tem o mínimo de viabilidade possível para a gente lançar. Esse lance da torta é porque... Eu não lembro quem foi. Acho que foi lá no estúdio. Quando lançou a torta, alguma coisa assim, teve uma pessoa que falou, porra, lá vem ela de novo com essas porras aqui. Eu vou ficar gastando dinheiro. Só que a galera é puta, tipo, não acredito. Mais um negócio. Antes era o sucró, que agora tem a torta, sei lá o quê. A pessoa meio brava, sabe? Mas é bom, isso é bom, porque ela foi gastada dentro dela lá. Mas com mais uma invenção sua, né? Agora, você. Você sempre esteve muito à frente ali. Eu lembro quando você... Pessoa pública mesmo, fazendo reels, fazendo stories. Tudo produzidinho, tudo muito bonito. Para uma super empresária, não que você não fosse antes. Mas hoje é uma super empresária que tem uma empresa... Quantos colaboradores você tem hoje? Em torno de 150. É uma ficha boa aí. 150, eu estou com 5. Aqui já estou como, né? Mas 150 colaboradores. Hoje você não consegue estar sempre... Qual a principal função na Sucre hoje? Porque antes era imagem dali, imagem dali, imagem dali, ali é kinderé, ali é kinderé. Sucrê, Sucrê, Sucrê. Você conseguiu fazer uma transição que muitas empresárias e influenciadoras falam. Boca Rosa. Boca Rosa fez uma grande mudança também da influenciadora para a pessoa que cria produtos e tudo mais. Você fez isso também. Como é que é hoje a tua relação, o teu cargo lá na Sucrê? Como é que funciona? Hoje eu estou sentada na cadeira de CEO. E dentro dessa cadeira eu tenho uma rotina de liderança e de gestão. São duas coisas distintas, né? A gente lidera inspirando, a gente lidera desenvolvendo as pessoas, a gente lidera escutando as pessoas. Eu tenho uma escuta muito ativa, a minha porta está sempre aberta. Hoje eu tenho uma van que me ajuda a administrar essa agenda louca. Mas essa agenda é isso. Tem a liderança e tem a gestão. Então, a gestão, você vai olhar o número, você vai olhar o resultado, você vai olhar os indicadores. Então, são duas coisas distintas. E eu estou muito envolvida ainda no desenvolvimento de produto, porque a minha grande competência é desenvolvimento de produto. Testando ali e fazendo mesmo, né? É. A gente tem um time de PDI, né? Que é de pesquisa e desenvolvimento, inovação, que testa os produtos. Mas as inspirações, muitas vezes, elas nascem a partir da minha ideia, mas também nascem a partir da ideia deles. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, assim. Mas o meu dia a dia hoje é muito mais liderar e gerir as pessoas que fazem parte do meu time. Agora, tem uma coisa muito importante, que foi uma das grandes coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada, que é ter as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. E ter pessoas melhores que eu, que sabem mais do que eu, cada uma na sua competência. Porque, dessa forma, a gente consegue entregar resultado. Porque o resultado do líder é o resultado do time do líder. Alguém falou isso aqui hoje também, não foi? O lance do líder? Falou, falou sim. Mas é isso. É a verdade, assim. O líder, ele só tem sucesso se o time dele tiver sucesso. Então, você tem que ter as melhores pessoas ali sentadas nas cadeiras para te entregar o sucesso que você precisa, o resultado que você precisa. Então, eu acho que hoje o meu grande dia a dia é liderar e gerir o time, as pessoas. E aí, dentro disso, a gente olha e diz, olha, ela era uma confeiteira e ela hoje é, está sentada em uma cadeira de gestão, é uma executiva. Eu me vejo como executiva. Embora eu seja a acionista do negócio, da Sucre, eu sou executiva. Estou sentada em uma cadeira de executiva. Então, eu tenho uma rotina de oito às dezoito, às vezes até às vinte e duas, né? E aí vai e quem empreende sabe que não tem horário para trabalhar e não tem... Não existe essa coisa de tirar férias. A gente não tira férias. A gente pode até viajar, mas a cabeça está ali, né? Sempre no negócio. A gente pode viajar. É, mas é isso. Então, eu acho que esse é o grande... O momento que eu vivo é esse momento. E enquanto eu estiver entregando o resultado, estiver sendo boa, maravilha. Não é porque eu sou dona que eu tenho que estar dentro do negócio, na gestão, né? Não é porque eu sou a acionista que eu preciso estar. Eu posso, sim, profissionalizar também e, eventualmente, não estar mais sentada nessa cadeira que eu estou. E aí eu estou desenvolvendo o meu time para saber quem vai ser a minha sucessora ou o meu sucessor, né? Vem alguém da família ou é do time? Não, eu... Ou você tem suas filhas, né? É, eu tenho minhas filhas, mas eu, desde sempre, entendo sobre governança. Acho que, meritocracia, você precisa ter pessoas que estejam preparadas para sentar naquela cadeira, independente se são da família ou não. Eu vi uma que estava na medicina agora, né? Vem a foto. É, então. A Rafa acabou de passar para a medicina. Vai começar em fevereiro. A Nina disse que quer alguma coisa relacionada à engenharia, mas eu acho que ela é muito nova. Ela tem 13 anos, então... Ixi, pode mudar muita coisa. Acho que ainda vai mudar muita coisa. A gente recebeu aqui uma pessoa que falou muito bem de você. Ai, que bom. Que contou toda a sua história com você, que foi a Bia. Ah, verdade, a Biazinha. Você até me mandou uma mensagem na época, tipo, ela... Acho que ela passou bem uma meia hora só no episódio Lia, que deré. Das viagens que ela fez com você, o quanto você ajudou, preparou ela para o mercado. A Biazinha foi muito importante para mim e para a Sucre. E acho que a gente fez uma mão de duas vias. E a gente também foi muito importante para a Bia. Tanto no aprendizado, quanto na conexão das pessoas também. Ela conheceu muita gente quando ela estava... Ela era minha suchefe. Então, todas as viagens, todas as conexões com o mercado de gastronomia nacional... Ela estava junto. Ela estava junto, né? E aí, a gente teve a oportunidade de receber alguns prêmios nacionais. Então, ela também estava junto. Então, ela se conectou muito com esse mundo a partir dessa convivência. E ela foi muito importante para mim, porque ela... A gente tinha uma sinergia muito grande. No olhar, ela já entendeu o que eu queria dizer. Entende? Então, assim, na cozinha, você precisa ter isso. Porque você está ali e aí, de repente, você olha e a pessoa já tem a rapidez de te dar o que você nem pediu ainda. Ela já estava ali para... E ela, muitas vezes, ela fazia um trabalho de backstage que, quando eu chegava, já estava tudo pronto só para eu apresentar, né? Nas participações de congressos e aulas, que eu fiz muito isso, né? Hoje em dia, eu tenho falado mais sobre gestão. Sim, vai mudando. Vai mudando, né? E faz parte. Mas ela foi bem importante também para a gente. É isso aí, viu, Bia? Agora tem a recíproca aqui. Ah, é. Para você ouvir dela também. Totalmente verdadeira. Ela é uma pessoa muito querida. Ela é muito gente boa. Ela fez muita falta. Quando ela resolveu alçar o voo, o solo, né? Imaginador, né? Ela fez muita falta. Mas eu também queria que ela voasse, assim. Eu sempre falei, vai. A gente tem que fazer, tem que ser feliz, né? Aprendi muito cedo sobre isso. Fiz faculdade de Direito, não conseguia ser feliz no Direito. Fui em busca de pular da cama todo dia para trabalhar. E acho que todo mundo precisa fazer isso, vivenciar o que sonha. E acho que ela está no caminho certo. Eu tenho uma pergunta para você. Talvez você vai ter que buscar na sua memória. Qual foi o momento mais importante na sua construção, enquanto chefe Patisserie, na sua vida? Você consegue identificar um momento que isso aqui me marcou muito, isso me transformou, me mudou. Tanto para você montar, sucrer, para você fazer o seu negócio. Ou de forma pessoal mesmo. Dentro de todas essas viagens que você fez. Um momento que mais marcou a sua vida. Eu acho que para mim o momento que foi talvez transformador tenha sido o estudo mesmo, né? O momento do estudo, ele me abriu muitas, muitas portas. Tanto pelo aprendizado em si e pela vivência de estar em um país que você nunca esteve antes e de você ter todos os desafios. Os brasileiros, eles têm um pouco de barreiras para enfrentar nas escolas. Porque como nós somos um povo muito expansivo, nem sempre nós somos levados a sério profissionalmente. Então, eu enfrentei um pouco isso, mas eu consegui vencer. Isso foi um desafio, assim, do olhar do professor mesmo, de te reconhecer depois e dizer Bom, essa menina, ela é boa, né? E eu senti um pouco isso no início. Então, eu tinha essa coisa da disciplina que eu aprendi, que foi muito importante. Porque eles são muito disciplinados, os franceses. E acho que a escola, ela realmente mudou muito, assim. O meu olhar sobre o processo. O meu olhar sobre... Não só aprender... Você não vai lá para aprender receitas. Você vai para aprender a técnica. Você vai para aprender sobre disciplina. Você vai para aprender sobre conceitos, né? E como gerir uma cozinha. E como administrar. E como liderar uma cozinha. Então, eu acho que esse momento, ele foi realmente transformador. Mas tiveram muitos outros momentos muito importantes na minha caminhada, assim. De todos os prêmios foram reconhecimentos que foram importantes para o meu time. Eu lembro de cada prêmio que a gente ganhou. Quando a gente voltava, a gente fazia uma comemoração com a cozinha. E a gente ia para dentro da cozinha. A gente abriu um espumante e dizia, esse prêmio é de vocês. Vocês conquistaram esse prêmio. É um time, né? É, porque a gente não faz nada só, né? Não. Não faz nada só. Outra coisa que eu quero saber, que eu sou muito curioso. Qual é o seu queridinho da Sucre produto? E qual é o maior orgulho que você tem enquanto gestora? Porque são coisas diferentes. Você tem os produtos que estão ali, que eu posso ali comprar no mercadinho. Posso comprar a qualquer canto. Mas você tem também o seu orgulho na gestão de pessoas, de equipe. Eu quero saber qual é o seu orgulho na gestão e qual é o seu orgulho que está lá para eu pegar ali no mercadinho. Eu acho que o meu maior orgulho de produto é a mini coxinha de frango. Porque foi o que transformou o negócio. Foi o que deu a oportunidade de a gente estar em muitos lugares. E eu acho que o maior orgulho de gestão é a gente conseguir ter um market share tão significativo. É a gente conseguir estar num mercado como São Paulo, que é um mercado muito grande, que tem muitas opções de produto e a gente ainda assim tem um market share significativo. Eu acho que você, ano passado, por exemplo, a gente ficou numa lista de segunda indústria da categoria de petisco congelados que mais vendeu no Nordeste. Caramba! Então, é relevante e isso dá muito orgulho e é orgulho do time. Porque é a gestão de pessoas que faz com que a gente tenha esse resultado. É como eu disse, ninguém faz nada só. Então, eu acho que é você olhar e dizer, poxa, a gente criou uma marca, isso dá muito orgulho, que é uma marca cearense que tem um propósito lindo de transformar a vida de mães. É uma empresa formada por 60% mulheres e das quais 42% são mães. E você vê uma empresa que está chegando em mais de 500 pontos de venda em todo o Brasil e sendo reconhecida como uma marca que tem um impacto social positivo. Eu acho que isso é o que faz com que a gente pule da cama todo dia para trabalhar. Você vê o impacto que a gente gera e o reconhecimento dessa marca que tem um market share tão relevante. Market share. Palavras bonitas que a gente está falando aqui. Quando você fala que o market share de São Paulo é relevante, quer dizer que vocês estão competindo bem com as empresas de lá. Com players globais. A gente compete na categoria de perecíveis congelados com players globais. Então, a gente tem até um depoimento do Neto aqui dos mercados em São Luís. Mandou eu pedir um depoimento dele para fazer um material que a gente queria... Ter um material de apresentação da empresa. E eu pedi um depoimento dele e ele falou que a Sucre, ela compete na categoria de perecíveis com os grandes players globais de igual para igual. Então, esse é um dado muito interessante. Tem um outro dado muito interessante que é o Ceará é o terceiro maior mercado de petiscos congelados do Brasil. Só pede para São Paulo e Minas. Não, mas quem fez esse caminho foi a gente que iniciou o caminho. Então, a gente conseguiu criar essa categoria e transformar essa categoria. Depois vieram outros players, outras indústrias. A concorrência, né? A concorrência. E essa ocasião de consumo do petisco congelado, no Ceará, ela ficou tão forte que ela elevou o Ceará para o terceiro maior mercado do Brasil. Ah, respeite, hein? Foda. Muito foda. Você, Lia, na sua essência, foi ser chefe pâtisserie. Você estudou isso na Ler Condombleno, foi? Isso. Qual o conselho que você daria ou qual a visão que você dá para uma pessoa nova que está chegando nesse mercado? O que você, no auge da sua experiência, que foi mutante, né? Assim, no sentido de, como você diz, você hoje é uma executiva, você está sentado na cadeira de uma CEO. Mas que você começou lá, fazendo o seu doce, estudando pâtisserie, né? O que você diz para quem hoje sonha em ser uma Lia? Porque eu tenho certeza que muitas meninas, mulheres, se inspiram em você enquanto uma empresária bem-sucedida, né? Eu fico muito feliz de inspirar, né? Acho que a gente tem que florescer onde Deus plantar a gente. E eu floresci e hoje eu floresço na gestão, né? E sou muito feliz com o cargo que eu exerço hoje. Sou feliz com a minha rotina, não tenho saudade de não estar dentro da cozinha. Eu amo cozinhar. Mas você viveu bem aquilo, né? Mas eu vivei bem aquilo e eu entendi que foi a forma como eu consegui empreender, através desse talento que eu tinha nessa competência do desenvolvimento de produto, do saber cozinhar e etc. Mas eu acho que esse foi o caminho. O conselho que eu daria é estudar gestão. Porque tão importante quanto ser especialista é você saber administrar. E aí eu tive a oportunidade de fazer um MBA. Eu fiz um MBA na Dom Cabral, que hoje é considerada a quinta melhor do mundo, né? Fundação Dom Cabral. Então, eu vivenciei dois anos de muita dedicação, estudando uma hora e meia por dia. E viajando uma vez por mês para fazer o MBA. Mas foi uma virada de chave muito importante para o meu negócio. E aí eu sou a favor do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, né? Acho que as pessoas têm que aprender, 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 porque a educação e o aprendizado transformam. E a minha história foi muito marcada por esse aprendizado que transformou. Então, o meu conselho é estudem. Estudem gestão. É importante ter a especialidade, mas a visão sistêmica do todo e entender o negócio, não só o negócio específico daquele talento que você tem, seja qual for ele, se é na fotografia, se é na cozinha, se é na arte, na pintura, se é no design gráfico. Tudo que você for fazer, você vai precisar saber gerir. Você precisa saber noções de gestão. E isso é o que vai te transformar, é o que vai ser essa chave, essa virada de chave, né? Hoje a gente conversou aqui com um outro grande gestor, que é o Marcelo Paz. Tu vê que é de setores diferentes, né? Mas o discurso é muito parecido. É engraçado isso, porque você falando, parecia ele falando. Mesmo sendo uma na parte dos alimentos e outra na parte de gestão de atletas e grana, de contratação e tal, o mesmo discurso. Você precisa estudar gestão. A palestra dele vai ser sobre isso, né? Sabe o que é? O grande segredo do sucesso do empreendedor e do gestor é saber alocar bem os recursos. Imagina que tudo é recurso. O insumo que chega na produção é um recurso. O insumo que está no estoque é um recurso. As pessoas que trabalham no teu time é um recurso. A luz, o ar-condicionado, a água, tudo é um recurso. Então, o segredo é você saber alocar bem o recurso. É você saber aonde colocar o recurso. Então, esse é o grande lance. E se você não estudar gestão, você não vai saber como alocar bem o recurso. Você não vai saber analisar se você está alocando bem o recurso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você... Esse caminho, ele precisa ser construído a partir de uma aprendizada, a partir de um repertório que você ganha. Seja numa experiência que você tenha em outra empresa. Ou seja, a partir do seu mergulho no estudo. E para mim foi muito relevante estudar. Porque tudo que eu aprendia, eu já aplicava na veia. Já estava rolando ali, né? Eu já chegava, eu já reunia o time, eu já ensinava o que eu tinha aprendido, eu já compartilhava o conteúdo. Pegava a apresentação do professor, dividia com o time e disse, olha, para vocês ficarem na mesma página que eu, isso aqui foi o que eu vencei, nós vamos aplicar o nosso CRI. E assim a gente foi transformando. Lindo demais. Isso é uma verdade tão absoluta que muitas vezes a pessoa faz uma faculdade, ela é arquiteta, digamos assim. Quando ela sai da faculdade, não necessariamente você aprendeu a fazer comercial, você não aprendeu a montar um escritório, você não aprendeu a fazer uma gestão de equipe, gestão financeira. Como fazer um contrato? Como é que eu me vendo? Como é que eu faço marketing? Você não aprende essas coisas, você tem que realmente ir buscando, buscando complementos para conseguir fazer o seu negócio ser completo, né? É isso aí. Senão você sai uma arquiteta e uma grande coisa, o que eu faço agora? Você precisa buscar de fato outras coisas, né? É isso. Mas eu vi um saco aqui do lado e eu preciso, assim, tirar isso ali. Olha. Porque a última vez que eu mandou alguma coisa, eu me sopou. Aviso, aviso. Conteúdo irresistível. Pronto. E aí é que eu tenho, olha. Pronto. Sucroque, coxinha e pastel, a sacolinha térmica da Sucre, e dentro tem uns produtinhos. A última vez que eu recebi alguma coisa ali foi dentro de vários isopores gigantes. O que foi, produção? Ah, microfone, né? É verdade. Tem que ter microfone para as pessoas entenderem. Posso abrir? Claro. Para mostrar para a galera? Bem, aqui a nossa produção vai se tremer já. Quem lembra? Isso aqui tinha, era na casa inteira, do lado da TV. Esse aqui é o meu favorito, ó. Hein? Vamos deixar aqui para lembrar dos velhos tempos? Que era bem aqui que ele ficava lá no programa. Ó, tem mais um deles, massa. E é isso, amigo. Tem para dar e vender. Só diminuiu um pouco a quantidade. Lia, é o seguinte. Você pode ficar com o saquinho também? Claro, é o seu. É uma sacola térmica. Ah, é? É. É isso, é bom para a praia, hein? Lia, hoje a gente está em uma versão mais pocket do nosso podcast. É um podcast com meia hora de conversa. Saiba que eu admiro muito você enquanto profissional. Obrigada. Enquanto empreendedora. Enquanto empreendedor que tenta fazer o meu negócio, a minha marca crescer. Eu entendo, são muitos desafios. A gente toma muito não, a gente tenta, bate a porta. Mas aos pouquinhos, quando você não desiste, você vai sempre avançando um pouquinho. Quando você vê, você está chegando num lugar legal. Eu tenho certeza que você é uma inspiração muito grande para muitas pessoas que assistem. Pelo menos quase todo mundo que vem aqui, que é do mercado da gastronomia, do empreendedorismo, cita você como uma referência. Então, eu queria agradecer muito por você estar aqui de novo. Eu que agradeço. Eu acho que a gente vai poder um dia ter mais uma entrevista lá no estúdio. Vamos, vamos. Tem novidades chegando que a gente depois vai te chamar. Mas assim, é muito legal ter você de novo. Agradeço muito pela sua ajuda que você nos deu no Rio de Janeiro. Ontem com a gente. Foi a nossa primeira turnê fora de Fortaleza. E às vezes a gente não tem opção, a gente tem que sair. A gente precisa tentar outras coisas porque realmente acaba ficando pequeno ou afunilando a nossa vida de empreendedor. E foi muito importante porque aquela turnê dali mudou muita coisa. Depois da do Rio de Janeiro, muita coisa mudou para a gente. Todo mundo que está aqui estava no Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa intensa e a gente é muito grato. É muito importante a gente dizer essas coisas publicamente. Porque às vezes a gente fala só das pindaibas, só das dores. Mas é importante a gente falar das ajudas que a gente tem ao longo da vida. Eu tive muitas ajudas e tenho ainda muitos mentores, muitas pessoas que me ajudam nessa jornada. Muitas pessoas que abrem as portas. Então, o que eu puder retribuir também, o que as pessoas têm feito por mim, fazem por mim, eu estou sempre à disposição. Então, contem com a gente. Conto demais. E agradeço a oportunidade porque estar aqui também é uma oportunidade de divulgar o trabalho, falar um pouquinho da gente. Então, é um canal muito importante. Continuem firme, porque esse trabalho de vocês é muito importante. Para os nordestinos, é muito importante. Estamos na luta, em busca de aliados sempre, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho, de fato. E aquela câmera que está ali, ela é o seu olhar direto agora com os... Olha, já somos 90 mil seguidores, hein? Próxima parada são os três dígitos. Oi? 90 mil nordestinos que nos seguem. Então, assim, e no mundo todo. Eu tenho certeza que agora essa câmera, a câmera 40 que você está vendo aí, você pode olhar para ela e mandar o seu alô, falar o que você quiser. É a nossa última entrevista do dia. Vai que é sua. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz de participar desse programa, porque realmente eu, como mulher nordestina que sou, que levanta a bandeira do Nordeste do ingrediente regional, assim, super admiro o trabalho de vocês. E eu espero que a gente se encontre outra vez no estúdio. Eu também espero. Para que a gente possa conversar mais e assistam a primeira entrevista, porque tem algumas curiosidades muito interessantes, né? A gente falou sobre outras coisas. Falou, inclusive, de um convite que eu tive para participar de um programa e não aceitei, né? Se corte foi bem. E é isso. Mas eu agradeço. Um beijo para todo mundo. E os sucrelovers que estiverem aí também no público dos nordestinos pelo mundo, os que não são sucrelovers, por favor, sejam, passem a ser sucrelovers, né? A gente agradece. Sempre dá para vender mais, né? Nunca é demais, né? Gente linda, mais um Nordestinos pelo mundo. Festival Costume Gourmet, Festival Costume Saudável. É um orgulho muito grande estar aqui. Mercadinho, obrigado por confiar na gente. Vocês são lindos, Lia. Muitíssimo obrigado por você ter vindo. Obrigada. Um abraço no Ciro. Estarei. Em todo mundo. Um abraço para vocês que estão aí também, que esse celular está ligado aí direto. Um beijo no coração da equipe. Valeu. Vocês são lindos. E a gente se vê amanhã e depois de amanhã. Ainda dá tempo de você comprar os ingressos. Está na descrição. Beleza? Você retira aqui mesmo no Shopping Rio Mar. Vem aqui, tira o seu ingresso, vem curtir. Vai ter palestras do Marcelo Paz. Sensacional o domingo. Um grande gestor fazendo história no Ceará. Obviamente no Ceará Estado. Mas ele é do Fortaleza. Por favor, não me interpretem mal. Por favor, calma. Sem hates. Fazendo história no Nordeste, aqui no Fortaleza. Beleza? Um beijo no coração. A gente se vê. Até a próxima e até amanhã. Valeu! E aí E aí Se inscreva no canal.